Olá, bem-vindos de volta aqui ao canal. Eu tô aqui na fila de novo pra pegar os meninos na escola. É o que eu faço todos os dias, faz parte da nossa rotina. E hoje tá um sol maravilhoso. Vocês tão vendo aqui, o sol tá batendo bem aqui no meu rosto. Tá um sol maravilhoso, mas ainda tá frio, gente. Eu não aguento mais esse frio. Eu sei que o inverno ainda não acabou, então eu não posso ter essa expectativa de tempo quente. Mas esse sol fica assim tentando a gente, sabe? Porque tá tão bonito, tão ensolarado, tão... E a gente fica mesmo com aquela vontade de verão, sabe? Hoje de manhã, quando eu tava trazendo os meninos pra escola, Isaac perguntou Mamãe, o que é que você mais gosta do verão? O que é que você tá com mais saudade? Aí eu falei, eu falei tanta coisa. A minha lista é tão grande do que eu tenho saudade. E eles também já não vêem a hora de curtir uma piscininha, de curtir uma lancia. Coisas que a gente só tem nessa época de verão, sabe? É, muita saudade do calor. Porque já faz... Desde novembro que começou esse frio. Então novembro, dezembro, janeiro, fevereiro todo. Quatro meses já nessa coisa de frio. A gente não tá mais aguentando. Nem as crianças que são ativas daqui tão mais aguentando. Tá todo mundo ansioso pra se esquentar. Eu vou mostrar aqui pra vocês, um pouquinho aqui de fora, pra vocês terem uma ideia desse sol maravilhoso que tá hoje. O céu azul. Tudo maravilhoso. Com cara de praia, sabe? Mas cadê? Um gelo. Um vento. Eu vou ali, daqui a pouco, colocar gasolina no carro, que já tá bem baixa a gasolina. Eu já mostrei pra vocês como são os postos aqui, né? A gente mesmo que coloca gasolina. E daqui a pouco também vou entrar no mercado pra comprar um frango de galeto pra fazer de jantar. Porque esse era o meu plano de hoje. Fazer um frango de galeto com arroz, talvez, batata. Vamos ver o que é que tem lá em casa. Eu vou até usar as sobras dele pra fazer outra comida. E eu vou lá dentro só pra pegar esse frango e sair rapidinho. Ontem eu comprei o frango lá no Kroger. Só sobrou isso. E agora eu vou tirar o resto da carne que tá aqui. Eu vou cortar em cubinhos pra fazer uma torta de frango com essas sobras aqui. Eu vou seguir essa receita aqui pra fazer minha torta de frango. Se chama Chicken Park Pie. É uma torta americana mesmo. E ela veio numa revista. Eu tirei a revista, cortei e coloquei aqui no meu livrinho de receita. Que é, na verdade, um classificador desses de plástico. Eu fiz há muitos anos atrás. Coloquei nosso título. Livro de receita da família Millense. E aqui só vão as nossas preferidas. As receitas que eu repito sempre. Que eu faço sempre pra gente. E eu guardo algumas coisas também. Tipo, receitas que vem... Sabe que eu encontro assim? Eu guardo aqui. Tiro da internet. Muita coisa da internet. Então é isso. Vamos começar. Eu vou começar essa receita derretendo a manteiga. Porque eu vou fritar a cebola e a cenoura juntas nessa manteiga. E essa receita, ela pede farinha de trigo pra ir na manteiga. Então é um pouquinho diferente. Mas no final dá tudo certo. E o sabor fica um espetáculo. É só temperar bem. Tem que colocar bastante sal e experimentar o recheio. Pra ver se tá com um gostinho bom. E dá certo sim. Agora eu vou testar aqui a cenoura com o garfo. Pra ver se já tá macia. E agora tá macia. Eu vou adicionar a farinha de trigo. E vou fritar a farinha de trigo por uns dois minutinhos. Aqui junto com a cenoura e com a cebola. Pra fazer. Ela fica tipo um creme. Fica meio cremosa junto com a manteiga. Depois disso eu vou acrescentar o caldo de frango. Eu vou precisar de caldo de frango no lugar do leite. A diferença entre esse creme e o creme bechamel. É essa. Você coloca o caldo de frango. Nesse caso aqui eu usei o caldo quinoa em pó. Mas pode ser caldo de frango natural. Se você tiver em casa. E eu vou mexer, mexer. Ele vai engrossar um pouquinho. A farinha de trigo é que faz esse efeito. Que deixa o caldo engrossar. Pode colocar também farinha de amido de milho. Que maisena. Pode ser também. Eu vou colocar o sal e a pimenta. Vou testar. Pra ver se o sabor tá bom. Junto com o caldo de frango. Porque o caldo de frango já tem um pouco de sal. Então tem que sempre experimentar. Porque esse caldo aí é o recheio da torta de frango. Então o segredo tá todo nele. Agora eu vou acrescentar o creme fresco. Vou mexer e vou deixar incorporar por alguns minutinhos. Ele vai engrossar ainda mais o caldo. Porque o creme ele engrossa um pouquinho depois que ele cozinha. E depois disso eu vou acrescentar o frango que eu desfiei todo. Aquela parte do frango do galeto que eu comprei no mercado. Eu tirei toda essa parte do peito. Desfiei ele. E fica muito bom pra essa receita. É na verdade a parte do peito é a melhor pra fazer essa receita. Porque ele é bem macio. Então eu vou mexer bem. E depois eu vou acrescentar as minhas ervilhas. Eu vou usar ervilhas congeladas nessa torta. Porque são as minhas favoritas. Eu não sou muito fã de ervilha enlatada. Mas se você só tem ervilha enlatada e quer experimentar essa receita. Dá pra fazer também com ervilha enlatada. É mesmo uma questão de preferência. Então eu vou adicionar a minha ervilha. Eu nem medi. Eu só coloquei um tanto que eu achava que tava bom. Mais ou menos uma meia xícara. E agora eu vou mexer, mexer. Então o recheio já tá praticamente pronto. E eu só vou acrescentar um cheirinho verde. Um pouquinho de coentro. Eu sei que tem gente que detesta coentro. Mas pode trocar por salsinha. Pode trocar por cebolinha verde. Qualquer coisinha assim fresca. Fica gostoso. Então eu vou colocar o meu coentro. Mexer. E o recheio já está pronto. Eu compro a massa geralmente já congelada. Eu comprei essas dessa vez. E elas são massas que vem já na forminha. Pronta pra colocar no forno. E vem com duas massas em cada pacote. Então é muito bom. Custo-benefício, né? Porque você não precisa ter o trabalho de fazer. E ela vem assim, congelada. E eu vou colocar metade do recheio nessa massa. E a metade eu vou guardar numa vaselinha. E deixar no meu congelador pra fazer uma próxima torta. Então eu já tenho o recheio pronto. E aí fica muito fácil fazer a minha próxima torta. Depois disso eu vou colocar um outro tipo de massa. Um outro tipo de massa que ela não vem congelada. Ela vem da geladeira. E ela é um disco que eu compro enrolado. E aí eu desenrolei ele. Coloquei em cima dessa outra massa. E fiz assim. Apertei assim os cantinhos. Pra não ficar saindo recheio. Apertei bem. E depois eu fiz uns furinhos com a faca. Pra sair assim o vapor, né? Porque quando ela assa, ela fica cheia de vapor por dentro. Então pra sair, pra escapar. Eu fiz esses furinhos com a faca. Depois foi só colocar pra assar e pronto. Muito fácil, muito simples. A nossa jantinha de hoje. Hoje nós vamos almoçar fora. É sábado. E eu só queria mostrar pra vocês o que eu tô usando. A minha calça tá toda amassada. Não deu tempo pra passar ferro. Mas eu tô usando um tênis branco. Porque já tá velhíssimo esse tênis. Mas eu ainda gosto dele. É um Nike branco. Os restaurantes aqui são muito informais. Super informais. Não são assim... É... Chiques. Assim, principalmente pra almoço. Sabe? Mais sanduíche. E quando você sai de dia é uma coisa muito informal. Então a gente vai... Assim mesmo. De tênis. De calça jeans. Não tem nada assim chique, arrumado, de salto. Nada disso. À noite as pessoas se arrumam bem mais, né? Pra sair, pra jantar. Mas pra almoçar, um look informal assim, dá pro gasto. Então eu tô usando um suéter. Uma calça jeans azul. E um tênis branco. Combinando com a camiseta. E vou colocar uma bolsinha. E vou assim. Fiz uma maquiagem bem básica. Hoje eu lavei o cabelo. Hoje foi dia de lavar o cabelo. E eu vou com ele assim, meio preso, meio solto. Colocar um piranha aqui. Pronto. Esse é o meu look do dia. Pra sair com a galerinha. Hoje tá um dia tão maravilhoso. E vocês ficaram curiosos pra ver as minhas plantinhas. Como já estão. Olha como já estão. Altas. Crescendo muito. E já estão à beira de florirem. Mas ainda não floriram. Por quê? Olha a área onde elas ficam. É sombra. E olha o sol onde tá. Tem sol aqui na frente toda. Mas aqui nesse cantinho não bate de manhã. Então elas tão devagar. Acho que daqui a pouquinho elas vão aparecer. Tá assim o progresso. Vocês que pediram pra ver. As outras que eu plantei aqui do lado estão assim, ó. Essa daqui tá quase... Tá quase saindo. Foram bem pouquinhas as que eu plantei aqui do lado. Porque foi só o restinho das de lá. Que eu não quis plantar lá. Três bulbos aqui. Coloquei mais três aqui. Olha como estão. Essa daqui eu acho que algum bichinho comeu. Ou então caiu, ó. Essa daqui não deu certo. E aqui na ponta eu coloquei mais umas duas. Que também ainda não aconteceu nada com elas. Aí eu acho que eu vou tirar elas daqui. No próximo outono. E vou plantar em outro lugar. Um lugar de sol. Sabe? Um lugar melhor. Ali perto daquela árvore. Não sei. Vou ver. Mas é assim que tá o progresso. Eu vou mostrar pra vocês. Olha como tá bem ensolarado hoje. Que dia maravilhoso. A gente vai sair agora. Vamos curtir o nosso sábado. A casa está aqui de pernas pro ar. Mas hoje eu não tô nem aí. Eu vou... Dia de sábado geralmente a gente sai com a família. E aí eu vou sair. A gente vai comer fora. Quando eu voltar eu dou um jeitinho aqui em tudo. E preparo o jantar também. Eu pedi esse bife maravilhoso. E depois que a gente saiu de lá do Texas Roadhouse. A gente foi no Lowe's. Que é uma loja de tudo. De casa. De construção. Várias coisas. E fomos olhar algumas plantas também. Então lá tem muitas novidades. Muitas sementes pra plantar. Agora que vai começar a primavera. As pessoas se empolgam pra fazer os seus jardins. Tinham muitas plantas novas. Uma mais linda que a outra. E a gente não conseguiu resistir. E compramos uma planta pra colocar no nosso jardim. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. O tipo de planta que nós compramos. Aqui em casa tem essa planta também. Que ela não cresce direito. Sabe? Ela é uma coisa assim muito esquisitinha. Ela nem cresce nem da flor nem nada. Mas tá aqui no cantinho da casa. E aí eu falei com o Andrew. Vamos tirar aquela planta de lá. E colocar alguma coisa mais bonita no lugar. E aí a gente encontrou lá no Lowe's. Agora a gente encontrou essa planta. Que também é um buchinho. Mas ele cresce assim uns... Uns dois metros. E aí a gente pegou esse. É tipo uma arvorezinha. E dá essas flores maravilhosas. Se chama de lilac. E são flores rosas. Então a gente tá com esperança de que sobreviva. Vem assim ó. Vem com uma bola de raiz lá embaixo plantada. E já tá crescendo. Já tá começando a nascer o verdinho. E a gente vai colocar aqui no lugar dessa. Pra ficar uma área bonita aqui no canto da casa. Esse dia tava tão lindo que a gente não queria que acabasse. A gente saiu. Ficou procurando lugares pra ir. Pra o dia não acabar. As crianças brincando lá fora. O sol brilhando. Muito gostoso. Nice. Uhul. Nice. Andrew já cortou quase todo Mas tem vários pedaços aqui, tá vendo? É como se uma árvore tivesse se transformado Em várias arvorezinhas pequenas E tivesse crescido em um lugar Então acumulou esse monte de De ganchos De árvores, de troncos A gente vai tirar tudo E limpar essa área aqui Tirar também isso aqui que tá crescendo Na parede Uma vizinha minha que cria galinhas Veio aqui em casa agora Perguntando se a gente queria esses ovos De quintal Eu acabei de quebrar um limpando Ele escorregou da minha mão e quebrou Vou fazer ele agora Fazer ele frito pra comer com pão Mas olha que luxo aqui nos Estados Unidos Ovo de quintal Limpamos a área toda aqui fora Mas ainda faltam algumas raízes Que a Andrew tá esperando Ela secarem mais um pouquinho Porque tava muito difícil de tirar Mesmo com aquela máquina Tava muito difícil de tirar São raízes que já tem muitos anos aqui Então a gente vai esperar Tirar essas raízes Pra depois plantar Essa plantinha Ela ainda tá aqui no meu pátio Eu tô molhando ela do jeitinho Que veio mesmo E a gente vai plantar E eu vou mostrar pra vocês Como ficou Eu tenho que cercar também Pros bichos não comerem esses verdinhos E proteger E ver se ela vai durar Pra ver se A gente vai ter um buchinho Bem bonitinho Com flores rosas Gente Nosso vídeo acabou por aqui Muito obrigada a você Que ficou aqui até o final Obrigada por terem assistido A mais esse vídeo Eu vou ver vocês No meu próximo vídeo Um beijão Tchau, tchau Tchau